Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Que fala com vocês? É o Homem galera, vocês estamos de volta aqui para mais um vídeo do Hitman 3, continuando a nossa saga aqui de completar todos os desafios aqui na Ambrose Island, beleza? Então galera, é o seguinte, o challenge que eu vou tentar fazer agora, a gente matou já a minazinha aqui algumas vezes, vou tentar matar o cara aqui, beleza? Ó, tem dois bagulho aqui, né? Tá, esse daqui, tá, esse daqui eu sei que dá para fazer, não, ah esse daqui ó, tá, a gente vai fazer esse daqui, esse outro é outro barril, tá, vamos fazer isso aqui, tá galera? Ingenuity, beleza? Beleza? É, acho que não é para fazer mais nenhum outro, tá? Mas enfim, vamos sair aqui da localização básica, tá? Eu ainda não evolui aqui na área, eu preciso evoluir aqui na área, eu fiz alguns desafios, mas eu não, peguei, fui até o finalzinho para poder validar, tá? Lembrando, o melhor jeito para vocês fazerem galera, é o seguinte, faz uma vez a fase, de qualquer jeito, um pouquinho antes de fazer a saída, cria um save dessa saída, é conforme você for fazendo desafios, entra nesse save da saída, para você poder completar o XP ali da fase, tá bom? Senão ele não completa, se você não finaliza a fase, tá? E eu ainda não fiz isso. Bom, então vamos começar desse jeito aqui, bora lá. Então é o seguinte galera, é, eu olhei ali, a gente precisa de uma chave de fenda para poder consertar o motor do barco e precisa de um... Oh meu pai, deu uma chave de fenda para poder furar o barril de óleo, tá? Então vamos sair daqui, então a gente já sabe onde encontrar os dois, tá? Vamos por aqui, depois eu vou lá no finalzão, a chave de fenda, e eu vou pegar lá na barraquinha do maluquinho do mecânico, e aí o que acontece galera? A gente tem esse... acho que por aqui é mais rápido, né? Deixa eu ver... Vira aqui, aí, é isso aí. Aqui no comecinho eu já peguei as mães. O que a gente vai fazer? Vamos lá pegar o bagulho? A chave de fenda, primeiro. O outro. A chave inglesa, a chave de fenda? Parece que a Crest está esperando a Crest para encontrar uma reunião. Deixando-os em um lugar certamente salvaria algum tempo. A Crest deve estar usando a luz para significar a Crest quando ela quer uma reunião. Não deveria ser tão difícil explodir isso. Aí, é o Noel Crest. Formalmente, um dos meus assuntos mais confiáveis. Caramba! Aqui. Vai estar aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos climbar aqui. Aí aqui é o seguinte, eu vou precisar... Não, não. Eu encontrei um pouco importado de cigarro na caixa. O que é isso? O branco? O que é isso? Eu vou encontrar um ataque de luz. Eu tenho certeza de que é, mas eu tenho que esperar. Isso é ruim. Parece que é uma coisa que está acontecendo. Eu tenho certeza de que é isso. Eu tenho certeza de que é isso. Eu tenho certeza de que é isso. A gente vai fazer a mesma coisa com o outro. Por que, galera? Eu preciso... Ah, mentira. Ficou, gordinha. Tá, acho que vou ter que usar o motor ali, viu? Tá. Ó, então a gente já entendeu, né? A gente vai ter que consertar e provavelmente falar com o maluquinho lá, com o tiozinho, né? Ó, tem um maluquinho ali, ó. Espera aí esse cara sair daqui. Tá indo pra onde? Tá lá? Vem lá, velho. Vem lá, velho. Eu não estou com medo de ver isso aqui. Os caras voltaram, então vai dar pra ir. Vamos ver pra cá. Será que dá pra fazer dois desafios aqui em um só? Deixa eu ver o negócio. Mas não parece ser ali, né? O outro que está no barril aqui, ó. Esse daqui. Parece que ele está, tipo, num galpão ali, ó. Perto do container. Ah, eu acho que não é aqui. Tá bom. Vou pegar um deduzinho aqui. Tá tudo certo, tudo certo, relaxa. Tá tudo certo, relaxa. Deixa eu dar uma save aqui, galera. Vai que alguém vem aqui fazer essa parada. Beleza. Maravilha. Bom. Agora... O cara tem que chegar aqui. Tem um maluquinho ali que reconhece a gente, então... Eu vou só dar uma volta. Vamos aproveitar que o cara está longe? Vamos dar uma exploradinha aqui rapidinho? Tem uma lata de refrigerante ali. Ah, tem uma sopa aqui, ó. Tem um bagulho que a gente entrega uma sopa pro cara, ó. Se não me engano. Como eu vou enviar algum dinheiro para minha família? Eu tenho um outro pequeno que vem aqui. Oh, meu! Tem aqui. Tem veneno. Tá. Só dá um veneno ali. Tá, ó. De matar o cara com a sopinha, eu já vi onde é que é. Então tá aqui. Beleza. Então já temos caminho para a gente fazer... Outros desafios, né? Ó, tem um cara que acompanha a gente aqui. Esperto. O cara não me reconheceu aqui. Tem nada aqui? O cara tá indo pra lá, ó. Beleza. Beleza. Não é difícil de matar ele com a sopa, eu acho. A gente só tem que pegar o uniforme do maluquinho. Provavelmente do mestre Cuca ali, né? Mas é... É de boa. Cadê? Eu acho, né? O cara fica ali fora, não? Vamos ver onde o mestre Cuca fica. O mestre Cuca fica aqui. Eu teria que chamar a atenção dele para outro lugar, né? É possível que ali naquela casinha tenha algum uniforme de mestre Cuca, né? Vamos descer. O maluco tá desirudido da vida aqui, ó. Só ele e a cachaça. Vamos falar com o cara ali? Se não ali faz isso. Vamos ver. Vamos ver. Salvando. Vamos lá dar uma olhada, né? A nossa obra de arte. Vamos ver. Lá, amiguinho. Aqui não tá indo. Será que eu tenho que entrar ali? Ok. Vamos dar uma olhada. Vamos ver lá. A gente aqui tem que entrar. Beleza. Veja. 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 Nossa, bem escrota essa morte aí. Bem escrota, né? Bom, galera. Deixa eu mostrar para vocês. Feito com sucesso aí. Mais uma eliminação, tá bom? É... Vamos mostrar o challenge aqui. É... Feito. Tá aqui. Ingenuity. Beleza? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo. Beleza? Que eu vou fazer todos os challenges aqui do Ambrose Island. Beleza? Então, gente, é isso. Valeu. Um beijo. Eu fui. Tchau. Tchau.